Olá, meninos. Como estão? Bem, buenas tardes. Estamos aqui em mais uma de nossas classes, terceira semana de aula online, né? E eu estou aqui preparadíssima para a gente dar continuidade aí. Na verdade, na nossa aula de hoje, a gente está concluindo aí a nossa unidade 2, tá certo? Então, eu gostaria de relembrar a todos, a todos da turma, né? Que nós estamos aí na nossa unidade 2, nossa segunda unidade, dando continuidade. Vamos encerrar as nossas atividades dessa unidade essa semana. E antes de mais nada, antes da gente começar a corrigir, aquele exercício que eu deixei na semana passada, eu gostaria de relembrar, né? Agradecer a todos que tiveram participação direta, que responderam os exercícios, entraram em contato comigo, me enviaram. Está tudo anotado, estou contabilizando tudo. Muito obrigada pela atenção. Continue assim, perseverem nos estudos de vocês, porque você só tem a crescer, né? Então, essa é uma boa postura de um aluno, né? Diante dessa responsabilidade de estarmos prestando conta daquilo que a gente tem feito. Não só assistir as aulas, mas praticar, colocar em dia os seus exercícios, estar compartilhando suas dúvidas também é importante, para que assim a gente possa continuar um desenvolvimento satisfatório com relação aos nossos conteúdos, ao nosso aprendizado em geral. Certo? E com relação aos outros que ainda não entraram em contato comigo, por favor, entrem o mais rápido possível, enviem suas atividades sugeridas, porque a gente já está concluindo a unidade 2, semana que vem a gente vai entrar na unidade 3, na terceira unidade do nosso material didático, né? E nós estamos aqui para isso, para estudar e continuarmente estamos preparando os nossos exercícios, certo? Então, vou dar uma corre... eu deixei também já pronto, uma atividade diagnóstica, né? Um teste para você, né? Para você, aluno, sexto ano, lá na escola já está pronto. Então, você já está pegando, quem não pegou ainda, né? Mas pode pegar o que a gente vai fazer com esse teste seletivo, ou, perdão, esse teste diagnóstico. Ele, o nome já está dizendo, é para você testar o seu conhecimento com relação a todo o nosso conteúdo desse mês, tá? Então, baseado naquilo que nós estudamos, vocês assistiram a aula, vocês responderam exercícios, praticaram, corrigiram? Então, baseado nisso, você vai estar respondendo a sua atividade diagnóstica, com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, tá certo? Mais na frente eu vou falar um pouquinho dela e é importante que, só lembrando que quando você responder, você deve voltar na escola, porque eu vou estar corrigindo, pessoalmente, todos os testes para a gente somar com a nota de vocês as atividades e, juntamente com todas as atividades, atribuir a segunda nota, a segunda avaliação de vocês, tá certo? Vai ser essa a nossa avaliação. Então, é uma responsabilidade muito grande de todos nós estarmos em dia com as nossas atividades, tá certo? Então, como eu falei, dando continuidade e concluindo a nossa unidade 2, lá rente e minha entorno, nacionalidades, profissionais, né? Que é o nosso vocabulário desse mês. Eu deixei na semana passada aí a página 36, para vocês responderem, né? E aí nós temos aí na página 36, uma atividade de proposta a respeito do uso dos pronomes interrogativos, que eu expliquei na semana passada. Como o nome já está dizendo, são pronomes utilizados em frases interrogativas, diretas, quando tem um signo de pontuação, ou indiretas, quando não tem um signo de pontuação. Ele pede para você observar aí na página 36, as imagens já têm uma resposta sugestiva aí e ele pede para você criar uma pergunta para cada resposta. Por exemplo, na letra A, ele pede para você perguntar sobre lá, se eu determino ou não. E a resposta é, muito justo, sou a diretora e recrutiva da empresa. Então, como é que é a pergunta? Quando termina uma obra? E nós temos aí o pronome interrogativo, quando ele espanha a coisa e acentuado. Na letra B, perguntar é motivo de uma proibição. Chicos, não podem ver a película Rápidos e Furiosos. Lo siento, né? E aí a pergunta seria, por que não podemos ver essa película? Então, nós temos aí o pronome interrogativo, por que? Assim que lá. Na letra C, perguntar sobre o próximo lugar a visitar. Aqui temos aí o plano de la ciudad. E a pergunta seria, por? Adonde vamos? Olha aí, pronome interrogativo, adonde? Que? Vamos a visitar. Pronome interrogativo, que? Ok. Então, essas aí são as duas perguntas sugestivas para essa questão. Na letra D, de dado, perguntar a maneira de escrever algo em el teclado del ordenador. Em espanhol, hay que poner el signo de interrogación, a través, al inicio de las preguntas. E como seria la pregunta? Como escribo el signo de interrogación en el ordenador? Olha aí. Então, aí está a página 36 e 37, muito simples. Era só para vocês formularem esses questionamentos, usando sempre um pronome interrogativo em espanhol. Lembrando que eles sempre são acentuados, né? Foi isso que eu falei na aula passada. Na página seguinte, na página 38, a gente vai falando a respeito dos pronombres bem-monstrativos. Que não é novidade para a gente, a gente já tem estudado eles. Ele tem a função de bem-monstrar, chamar a atenção de alguém para aquilo que se fala. Então, nós vimos aí que os pronomes demonstrativos, eles se referem à distância de quem fala, né? Então, nós temos aqui. Ele pede para você observar as imagens e marcar o demonstrativo adequado para cada pergunta. Olha as garotinhas aí na letra D. Qual seria a opção? Ele pede para você marcar um X. Queres agarar ou queres agarar aquella, aquella motila roja, pide-lo a la maestra, né? Aquella, porque nós usamos aquella motila. Porque a motila está longe de quem fala e de quem ouve. Então, a gente usa o demonstrativo aquella. Letra B. Ele pede em te me sorrir estas garpas. O que te parece, madre? Então, nós temos aí, quando ela fala estas garpas. Me sorriere estas garpas. Por quê? Porque está perto de quem habla. Está perto de quem habla. Ela está usando as garpas. Certo? Letra D. Letra C de casa. Senhor, 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 senhor chances. Senhor chances. Estos são os resultados destes exemplos. Estos são os resultados. Então, os resultados aí estão perto de quem escuta e não de quem fala. Por isso que a gente usou estos, perdão, de quem fala. Então, a gente usou estos ou os resultados. O resultado está com quem fala. Na letra D, sabe o que és aquele em el cielo? Clarita, és um anion. Então, o que és aquele em el cielo? Então, ele está longe de quem fala e de quem escuta. É muito simples aí essa atividade que ficou na semana passada. Tudo tranquilo com relação aos conteúdos climáticos, pronomes interrogativos e demonstrativos. Tá certo? Era basicamente isso que era para você fazer. Se você precisar fazer alguma correção, corrija aí na sua atividade, tá? Esteja a ponto com o seu lápis e borracha. Gente, nossa atividade diagnóstica, como eu falei, é xerocada, que vocês vão pegar na escola. Caso alguém não queira pegar na escola, queira receber um e-mail, é só entrar em contato comigo, no meu telefone particular, no meu número individual, privado. Solicitar, enviar o seu e-mail que eu estou enviando para a sua. Se você tiver como imprimir na sua casa, então eu mando para o e-mail, você imprime, responde e entrega na escola. Lembrando que essas atividades tem que estar na escola até o dia 13, para que eu possa... O ideal é que você responda logo, o mais rápido possível. Conseguir responder logo, você já leva de volta para a escola para que eu possa estar corrigindo. Na sua atividade diagnóstica, nós temos lá leitura. Leitura e interpretação, então tem texto para você ler com muito cuidado, interpretar e responder. Pronombres demonstrativos. Presenta bem indicativo, nós temos o presente indicativo que também está na unidade 2 e também na unidade 1. E pronombres personales, tá certo? Então, nós temos essas questões aí, lá na sua atividade diagnóstica, que eu vou querer receber com muito capricho, com muita atenção de todos. Tenha bastante atenção, cuidado na hora de responder. Porque é uma prova do que você está absorvendo a respeito do nosso estudo. Comidário. Para praticar, para encerrar a nossa unidade, tem uma atividade de escuta do CD também, tá certo? No seu livro, na página 39, tem uma atividadezinha que é de escuta. Você vai escutar o CD a primeira vez, aí você lê as questões, a página 39, você lê a segunda vez e tenta responder. E na terceira vez, você escuta novamente o CD e comprova as suas respostas, tá certo? É a atividade de escuta e é importante que todos façam, tudo bem? E aí nós temos uma atividade também de leitura e interpretação de texto, página 41. Eu espero receber também logo a aula de vocês. Até a semana que vem, até a segunda-feira da semana que vem, essas do livro. Para que eu possa estar contabilizando e fechando a nossa unidade 2. Balevinhos? Então, a nossa aula é basicamente isso. Hoje, estamos concluindo nossa unidade 2. Todo o conteúdo gramatical já estudamos. Só faltam agora as práticas de escuta e de leitura e interpretação. Espero que vocês façam com bastante atenção. Eu vou estar ansiosa aqui, esperando a atividade de todos, todos, sem exceção. Por favor, tá? Não esqueçam de mim. Não se olvides de la maestra de espanhol. Não te olvides. Porque eu não olvido de vocês. Sim, amigos. Até a próxima classe. Muitas graças. Adeus.